Léo Santana foi à Praia Grande em São Paulo para se apresentar no Estação Verão 2023. Confira agora os melhores momentos. Léo Santana foi à Praia Grande em São Paulo. Léo Santana foi à Praia Grande em São Paulo. Léo Santana foi à Praia Grande em São Paulo. Léo Santana foi à Praia Grande em São Paulo. Léo Santana foi à Praia Grande em São Paulo. Léo Santana foi à Praia Grande em São Paulo. Léo Santana foi à Praia Grande em São Paulo. Léo Santana foi à Praia Grande em São Paulo. Léo Santana foi à Praia Grande em São Paulo. Léo Santana foi à Praia Grande em São Paulo. Léo Santana foi à Praia Grande em São Paulo. Léo Santana foi à Praia Grande em São Paulo. Léo Santana foi à Praia Grande em São Paulo. Léo Santana foi à Praia Grande em São Paulo. Léo Santana foi à Praia Grande em São Paulo. Léo Santana foi à Praia Grande em São Paulo. E vem jogando de lá, meu neném Vem deslizando, que eu tô Ela me pede, não para não, não para não Vem sentando, meu pai Vem jogando de lá, meu neném Vem deslizando Eu não sei se ela vai dormir embora Eu não vou, eu não vou, eu não vou Eu não vou, eu não vou, eu não vou Essa venda é pra... Balança a mão, só o refrão, vai Vem deslizando Eu não vou, eu não vou, eu não vou Vem deslizando Eu não sei se ela vai dormir embora Vem sentando, meu neném Sai do chão, sai do chão, sai do chão Sai do chão, sai do chão Vem deslizando Eu tô gostando Ela me pede, não para não, não para não Vem deslizando Eu não sei se eu tô fora Vem jogando de lá, meu neném Tu que tá me escutando agora Sua linda, pra eu não caminhar Bonaliza, tira minha roupa Me fascina, me assassina Me beija na boca Minha mulher, meu neném Mas quem vai nos julgar? Oh, marido de dança Não particular Aponta pro céu e canta pra grande Se eu sumo nesse palco Não, não posso ser seu santo Sou fator ou hipótese Sou rei, cingano, mórade Desculpe esse Eu não sei se eu sou soberano Mas hoje é por você que eu canto É por você que eu canto Olha o swing do gigante! Eu sei o que eu sou Foi o tomador Foi o tomador Foi o tomador Foi o tomador Peraí, 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 peraí Foi o tomador Foi o tomador Esse negócio de Vá frente, vá frente Isso aí eu lembro Pra frente, pra frente Cintura, cabeça Tira, bigão Essa é a original, tá? Olha pra frente, pra frente Cintura, cabeça Joga pra cima, vambora, vambora Joga pra frente, pra frente Cintura, cabeça Tira, bigão Pensando a mão Você pensando, madrugada E agora a gente não consegue Dizer nada além do que Talvez a gente se pegou pelo caminho Mesmo do teu lado Eu me sinto tão sozinho E agora a gente não consegue Dizer nada além do que Adeus Myena E não pode ser better Levanta o copo É o tomador Um hora Um hora Um lindo Pera98 Água de coco Pera98 Peirado 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 Pereng. Quanta Quanta Pera98 Quanta É A R�P Desce Empinando a bunda Subo Lá de um quebra Na boquinha eu levo o dedo Desço Empinando a bunda Subo Com a mão no cabelo Subo Com a boquinha eu levo o dedo Se eu me invocar Desço Subo Com a mão no cabelo Quebra Do ladinho Subo Com a boquinha eu levo Subo Subo Duvido por adrenalina Todo mundo chapado Todo mundo no cria Foi merda Foi putaria Foi merda Foi putaria Bora Eu te pude o chapado Foi merda Foi putaria Foi merda Não se eu deram Obrigado Obrigado Que noite Que noite Gratidão Até breve Obrigado 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 Obrigado